A Blue TV investe em alta tecnologia para levar a você a melhor qualidade de transmissão. Mas imprevistos podem acontecer. Em caso de interrupção ou falhas do sinal, é só seguir os passos. Primeiro é com você. Experimente reiniciar o seu Blue Box. Desligue pelo botão do controle remoto. Aguarde 10 segundos. E ligue novamente. Você também pode desconectar o cabo de energia direto da tomada e religá-lo em seguida. Se ainda assim a imagem continuar com falhas e interrupções, fique atento à tela da sua Blue TV, pois aparecerá uma mensagem com um código. Entre em contato com a gente. Acesse bluetv.com.br ou fale pelo 0800 ou WhatsApp e informe o código que está em sua tela. Isso nos ajudará a tomar o melhor direcionamento para solucionar o problema de um jeito ágil e eficaz. Enviaremos um técnico se necessário e até mesmo podemos providenciar a substituição imediata e gratuita do seu decodificador em caso de defeitos. Falando nisso, cuide bem do seu equipamento, permitindo circulação de ar para evitar o superaquecimento. Não coloque objetos sobre ele, nem posicione junto a almofadas, tecidos ou materiais inflamáveis. Seguindo essas dicas, você ajuda a gente a proporcionar sempre a melhor qualidade, garantindo a sua satisfação. Blue TV. A revolução da TV por assinatura no Brasil.